Dale, dale, lembro dos momentos que eu passei Olha o que eu passei Todas as vitórias que nós conquistamos Todas as derrotas que eu já chorei E que nós nós seguimos te apoiando Dale, dale, é muito mais do que amor Mais do que amor, um sentimento diferente Eu agradeço ao Senhor Por ter nascido palmeirense Dale, dale, é muito mais do que amor Mais do que amor, um sentimento diferente Eu agradeço ao Senhor Por ter nascido palmeirense Dale, dale, lembro dos momentos que eu passei Dale, dale, lembro dos momentos que eu passei